O filme Cegonhas, a história que não te contaram, brinca com a lenda de como as crianças vêm ao mundo. A nossa correspondente em Los Angeles, Clayde Clock, mostra agora os bastidores dessa produção que estreia no Brasil na semana que vem. Bons tempos aqueles em que as cegonhas entregavam bebês. Mas vivemos uma nova realidade e até o negócio delas mudou. Agora essas aves gigantes se dedicam a entregar produtos para uma loja online. Muito mais fácil e moderno. Só que Nate queria tanto um irmãozinho e mandou uma carta para bagunçar todo esse mercado que parecia tão promissor. Além de brincar com essa lenda das cegonhas, o filme Acima de Tudo fala sobre sentimentos, amor, carinho e a importância da família na vida da gente. A animação foi dirigida por dois cineastas, Nicholas Stoller, conhecido pelos filmes Vizinhos, e por Doug Sweetland. A inspiração de Nicholas veio da vida real. Ele conta que a ideia de escrever essa história partiu da experiência de querer ter um segundo filho e se deparar com as dificuldades de a mulher engravidar. Isso fez pensar nessa árdua tarefa das cegonhas. E ao mesmo tempo, se apegar ainda mais à família. Doug, que também tem filho, nos contou que o laboratório para essa trama, na verdade, foi feito dentro de casa. Assistimos horas de vídeos de bebês para estudá-los, inclusive dos meus, nos contou Doug. Já as cegonhas, não, essas não são muito baseadas na realidade, não. Tomam um café, mandam mensagens pelo celular, vestem gravatas, nos revela. É o ator Andy Samberg que está na pele, ou melhor, nas pernas da cegonha protagonista. E Katie Crown é a única humana que trabalha na empresa das aves. Os atores nos revelaram que quando eram crianças, ninguém lhes contou essa versão de como os bebês chegam até nossas casas. Mas acham muito importante que essas histórias mágicas, de cegonhas, coelhinho da páscoa, papai noel, façam parte do crescimento dos pequenos, pois ativam a criatividade lúdica. Acho que enquanto eles não estão preparados para saber os detalhes, interessante contar essa lenda, diz Andy. Mas aguarde, depois de assistir a essa história, muitas perguntas devem aparecer, e a que não quer calar é quando as crianças estão preparadas para saber todos os detalhes. Por aqui, não houve consenso. 7, 8, no, 15.